Música Gente, boa noite! Tudo bem? Não sei vocês, mas eu não tenho nem roupa pra estar sentada aqui. Eu tô assim, ó, emocionada. Acho que a gente precisa conversar sobre o Instagram. Acho que tá todo mundo, em alguma medida, se sentindo frustrado, cansado, ansioso, de saco cheio. Isso aqui tá virando TikTok, só queria postar minhas fotos em paz. Pra onde eu vou postar selfie no espelho? Cada um tem a sua própria crise. Então eu queria sugerir pra vocês, da gente instalar a partir de agora nessa sala, o grupo de apoio dos cansados do Instagram. Todos nós seremos parte dele, mas essas três pessoas que estão aqui em volta de mim, que não tenho nem roupa, vão ajudar, tentar ajudar a gente a trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança, um pouquinho de... Será que tem aí um futuro pra gente? Porque se vocês entraram aqui hoje, como eu, cheios de frustrações, cansaços, enfim, a gente não vai ficar reclamando. A gente vai tentar conversar aqui, trocar uma ideia sobre o que que tem pra gente ficar feliz, pra gente ficar esperançoso, pra gente continuar criando na internet. Então, cheguem mais. E agora a gente vai começar. Eu vou só me guiar aqui com as perguntas, mas, gente, quero mais ouvir você. A gente vai indo, a gente vai indo. Eu amo. Eu queria começar com a Luísa. A Luísa tem uma página que chama Contente.você. Não sei se vocês seguem, mas eu tava falando ali pra ela que eu amo tudo que a Contente posta. A Contente posta qualquer coisa, eu tô lá, like, compartilho nos stories. Porque eu me sinto muito representada por esses posts que falam sobre o cansaço que a gente sente, a frustração, será que tem um jeito mais saudável de estar na internet? E a Contente tem uma busca, uma hashtag, uma tagline que chama a internet que a gente quer. Que eu gosto muito, né? Porque sempre eu fico pensando, qual que é a internet que a gente quer? Quando o Instagram muda pra cá e muda pra lá, tem uma justificativa que eles usam muito. Vocês já devem ter visto algum vídeo do Adam Mosseri, que é o head do Instagram, que ele fala, gente, a gente só tá dando o que as pessoas querem. As pessoas querem vídeo, a gente tá dando vídeo. Mas será que é essa mesmo a internet que a gente quer? Por isso que eu queria abrir com a Luísa. Queria entender um pouquinho se você acha que essa é a internet que a gente quer. E se o Instagram, com tudo isso que tá acontecendo, está se aproximando ou se afastando dessa internet. Ah, obrigada por essa apresentação. Que honra, fico muito feliz que você gosta do conteúdo. A gente se esforça muito pra abraçar tantos sentimentos que a gente atravessa enquanto tá aí nessa vida maluca de criadores de conteúdo. E sempre quando nos perguntam, afinal, qual que é a internet que a gente quer? Porque a gente puxou essa conversa, né? Mas a internet que a gente quer, ela é uma pergunta. Ela não é exatamente... Não cabe a uma empresa de nenhum tamanho respondê-la. Cabe a cada um de nós. Esse é o nosso convite. Que você pare um pouco e reflita. O que é que eu quero disso daqui? O que é que eu quero desse universo? Como que é que eu saio de um papel de passividade pra de mais protagonismo? Então, eu já faço esse convite pra cada um que esteja aqui. E ele é também, esse convite, um convite utópico. A gente vive muito... A gente tem muitos exemplos de distopia. Nos filmes, nas séries, em tudo. A gente sabe como é que dá ruim. A gente tem muitas séries que desenham isso pra gente. Como é que é que deu errado? Mas como é que é quando dá certo? Como que pode ser dar certo? Mas aí, quando você traz... Será que é isso que as pessoas querem? Quando você traz todas essas mudanças, esses movimentos, essas justificativas dele como desejos das pessoas, eu acho que uma parte das pessoas sim está gostando muito desses conteúdos mais velozes da internet como entretenimento. Quase como se fosse esse, sei lá, um Netflix do cardápio gigante de essa conexão mais com criadores de conteúdo do entretenimento do que com amigos e tal. Tem uma parte que sim, mas tem uma parte que não. E eu acho que isso que é o bonito da internet. É muito legal quando tem espaço pra todo mundo poder criar na sua especialidade. Então, eu acho que é por aí. Sim. Ai, que sonho. Todo mundo criar dentro do que é especialista, dentro do que gosta, dentro do que se interessa, sem ficar preocupado com essas nóias que, às vezes, o Instagram colocou na nossa cabeça. E tem uma delas que eu queria endereçar, que eu acho que o João é a pessoa ideal pra isso. O Instagram trouxe, dos anos 2010 pra cá, essa coisa do número de seguidores. Sim. Você é alguém na fila do pão conforme o número de seguidores que você tem. E tem acontecido um movimento agora com o TikTok, por exemplo, que a pessoa... Você não precisa ser ninguém na fila do pão, mas se você fez um vídeo interessante o suficiente, engajador o suficiente, que as pessoas gostaram de assistir o suficiente, de repente, você explodiu. Só que eu acho, e aí eu quero muito saber se você concorda, que não dá pra chegar eu ou quem quer que seja num palco aqui e dizer... Número de seguidores não vale mais nada. Porque nós temos aqui uma pessoa que passou por um portal que chegou... Um dia tinha um certo... Eu fiz assim, ó... Um dia tinha um certo número de seguidores, no outro dia tinha um outro número de seguidores. E isso tem um significado. Tem um impacto na vida. Tem até... Você vive disso hoje em dia, né? Então, eu queria saber de você como que é essa relação com o número de seguidores, com essas métricas de quem é você na fila do pão com base e quem é você nas redes sociais. E pra onde você acha que isso vai? Com o TikTok, com o futuro do Instagram, enfim. Eu acho que eu agora... Boa noite, gente. Primeiro. Estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que agora eu vou me contradizer de tudo que eu já falei em todos os lugares. Eu amo essa exclusiva. Porque o que acontece? Toda vez que eu vou em algum lugar, eu falo... Ai, gente, mas trabalhar com a internet é sempre muito novo pra mim. E é como, ao passar do tempo, eu tenho percebido que vai ser sempre novo. Não vai ser nada que eu vou... Ah, agora já... O formato de trabalhar com a internet é desse jeito e ele vai se manter por esse tempo, desse jeito, por muito tempo. Eu acho que ele vai estar sempre se atualizando. Um cenário disso e reflexo disso é o que a gente está comentando aqui desde o começo desse painel, que é a frustração que a gente sente toda vez que a gente está, acessando nossas redes sociais, ou a gente está em casa e fala Nossa, eu vou postar esse vídeo, eu vou arrasar com esse vídeo. E aí chega lá, tipo, não dá metade do resultado que você pensou que deu. E aí uma bobeira que você faz assim, está, tipo, bombando. Aí você fala, Caraca, o que eu faço agora? Os roteiros que eu escrevo é pra quê? E aí você bem comentou que eu fiz um portal mesmo. Eu passei por um portal que fez assim, olha, hoje o João é uma pessoa com 1.300 seguidores e essas pessoas eram minha família, meus amigos. Eu consumia muito pouco criadores de conteúdo na internet, mas quando eu consumia eram pessoas que eu realmente gostava, inclusive, Nathalie, estou muito feliz de estar aqui do seu lado. E aí eu ficava pensando, se o Instagram antes, ele era um lugar onde eu postava foto do meu cachorro, sabe? Era as fotos dos pratos de comida que eu comia, da receita que eu fiz, assim. Eu meio que quase que brincava com produzir conteúdo, mas de uma forma mais leve. Quando eu ganho todos esses seguidores, e aí eu falo, putz, agora eu vou começar a trabalhar com isso. Como eu vou trabalhar com isso? O que eu vou fazer? E aí eu pirei, né? Pirei, porque eu falei assim, do nada, agora, quase três milhões de pessoas estão me acompanhando nas redes sociais. E isso que você comenta é muito interessante, porque nós temos uma ideia de que o conteúdo que é produzido no TikTok é um conteúdo menos relevante do que um conteúdo que é produzido em outras redes sociais. mas a gente tem uma série de outros criadores que estão no TikTok fazendo coisas superlegais, assim. Então, a gente fica... Ai, gente, fulano ali é TikToker. É, a galera fica assim... Ah, mas é TikToker, não está com nada e tal. Tipo, vai dançar. E não é só isso, né? A gente tem a plataforma fazendo isso e se alimentando outros tipos de produção de conteúdo, assim. E uma coisa que eu vejo acontecer é a forma como o conteúdo é entregue para as pessoas, assim. Eu sinto, particularmente, uma diferença muito grande no momento onde, por exemplo, eu posto um vídeo no Instagram e um mesmo vídeo no TikTok e eu acesso públicos completamente diferentes. Então, assim, isso é importante a gente saber também quem é o público que a gente está falando, quem é o público que está assistindo o seu vídeo. E aí, quando a gente pega números de seguidores, uma pessoa que hoje postou um vídeo que bombou e aí o vídeo deu três milhões de visualizações, mas a pessoa já tem 20 mil seguidores no TikTok. E aí é isso, né? Ela vai começar a produzir conteúdo para a internet, monetizar esse conteúdo. Então, é isso que eu digo, sabe? É por isso que eu digo que eu vou me contradizer muito. Porque vai ser sempre novo. E não tem como eu me atualizar o tempo todo, assim. Porque vai ser isso, né? Você acha que, num futuro próximo ou distante, as pessoas vão... A gente ainda vai ter aquele VT icônico da pessoa saindo da casa e descobrindo quantos seguidores ela tem? Ou isso vai perder importância? Vai, não, vai, vai. Acho que vai continuar. Porque eu acho que antes você perguntava... Eu sou professor, né? Não sei se alguém sabe. E aí... Antes eu perguntava para os meus alunos, assim, isso há cinco anos atrás. O que você quer ser? Ah, eu quero o meu sonho... O sonho do moleque da periferia era ser jogador de futebol. Hoje é ser influenciador. Influenciador. Então, eu acho que ainda vai ter essa importância. Não tem jeito. Vai sim. Perfeito. Você começou a sua resposta falando que... Ah, você é novo de internet, né? Antes você falava isso. Eu preciso agora olhar para lá e falar com uma pessoa que não pode falar essa frase de jeito nenhum. Que se Natalinelli não é uma coisa, é nova de internet. E eu queria saber de você, assim, nessa nossa conversa, a gente fala muito sobre o Instagram sendo ainda a plataforma mais relevante para o business dos creators, para a criatividade mesmo. Mas nem sempre foi para você, que começou em outra época. E eu queria entender um pouquinho disso, assim, de como você observa a internet desse lugar de criadora há tanto tempo, dessa pessoa que já ocupa um lugar significativo no Instagram. você está olhando para a sua origem? Você está olhando para o TikTok? Para onde você sente que você vai? Enfim, quero saber de tudo. Essa pergunta é maravilhosa, assim, gente. Prazer estar aqui. Sete anos. É a terapia, né? E é engraçado que eu tenho participado de muitas turmas do Creators Boost, que é o projeto de aceleração de criadores e influenciadores do YouPix. E em todas elas eu preciso falar que, gente, eu estou há sete anos na internet, mas quando eu comecei eu achei que eu estava atrasada. Claro que eu estou ferrada, só que é papel de quem está fodido da cabeça tentar motivar o próximo, né? Pra, sabe, vai. Já que eu não consegui, vai você. Então, eu acho que é muito legal falar isso, porque quando eu comecei, em 2015, a gente tinha o auge dos youtubers, né? Você já tinha youtubers com 10, 15, o Murilo está aqui, Murilo Araújo. A gente começou naquela época. E era mato? Não era mato, mas hoje a gente meio que estava no mato. E é interessante como a gente sempre sente que a gente está atrasado, né? Como a gente sempre sente que a gente está chegando tarde demais. E uma coisa que eu falo muito pra novos influenciadores é a internet e a comunicação digital no geral, e, enfim, a influencers economy, ela muda muito, né? Os novos parâmetros do que é um conteúdo interessante, de como se cria uma comunidade, de como se vende um produto, ele se transforma a cada dois ou três anos. Então, hoje em dia, é interessante vir num espaço desse e ser considerada uma pessoa velha na internet. E eu também me considero, porque sete anos é uma vida aí, né? Deu pra terminar uma graduação, e pena que só isso, porque atrasei. Mas é interessante pensar como, ainda assim, da mesma forma que o João, eu também me sinto começando, né? Porque eu não tenho espaço de parar, relaxar em tudo que eu já construí, e falar, legal, agora eu só vou colher os frutos. Não. É o tempo inteiro um acordar, o que tem pra hoje? O que mudou hoje? E aí as plataformas, elas são um verdadeiro apocalipse. Eu gosto de fazer, assim, um exercício imaginativo bem simples. Eu amo a expressão olho do furacão, porque é como eu me sinto na vida. O olho do furacão é basicamente aquele ponto onde o furacão acontece, que você está parado. Então, como eu me sinto? Eu me sinto dentro do furacão, me retirando pro olho, que tem uma calmaria, pra postar uma selfie, fazer um story sorrindo, conversar sobre como está a minha vida. E depois eu volto pro furacão. Porque esse processo pra gente entregar um material polido, um material interessante, um material, às vezes, até mais caótico também, se esse for o momento da tua vida mais interessante pra tua audiência, ele exige que você esteja o tempo inteiro se refazendo. Um exemplo muito grande disso é que eu sou uma pessoa prolixa. Desculpa que, inclusive, já, já, eu vou cortar esse microfone. Mas eu estou acostumada a falar 30 minutos, gente. Eu sou da época que o YouTube dizia que o tempo máximo de um vídeo era 5. Fala aí, Murilo. A gente não assistia essa palestra 5 minutos. Hoje em dia, é 10 no mínimo, porque o YouTube se entendeu como uma rede de vídeos longos, né? Só que é difícil. Quando veio o formato shorts pra mim no Instagram, por exemplo, eu tinha amado. Eu demorei anos pra entender que o meu papel no Instagram era biscoitar. Então, eu não vou tratar conteúdo intenso aqui. Eu vou militar lá no meu canal, eu vou falar os textões lá no meu canal, eu vou ligar meia hora de vídeo, cuspir na câmera de tanto que falar e a galera vai assistir enquanto almoça, enquanto toma um banho. A gente estava conversando ali. A galera assistia esse vídeo em momentos mais longos da vida. Quando veio o formato shorts, eu tive que adaptar não só a minha criatividade, porque aí eu paro de pensar em blocos de 30 minutos e eu tenho que pensar em blocos de 15, porque os stories foram caóticos pra mim, eu falava muito. E, de repente, eu automaticamente começo a falar em pausas de 15 segundos. Se você ligar uma câmera aqui pra qualquer influenciador, você vai saber calcular 15 segundos de fala inconscientemente. Então, não é só uma habilidade criativa. Você desenvolve habilidades biológicas de falar sem respirar por 15 segundos. E agora os stories são 60 minutos. Então, o que acontece é que existe uma exaustão não só de roteiro e criativa, mas ela acaba sendo também humana, porque você está tentando o tempo inteiro entender como as pessoas estão te ouvindo, como as pessoas estão interessadas em ouvir a mensagem. O vídeo shorts, ele mudou muito a forma como as pessoas consomem conteúdo. E eu sou uma pessoa, falando de forma pessoal, que tenho muito cuidado e muito medo de distorções do meu conteúdo. A minha psicóloga já falou que eu não posso controlar o que eu posto na internet, é isso mesmo. Mas eu ainda tenho essa ansiedade. Então, é muito difícil pra mim pensar que a audiência só está interessada em um minuto da minha fala, às vezes, rápido. Porque isso pra mim já faz com que eu produza, eu não produzo o que eu gostaria de falar, eu produzo assim, o que eu gostaria de falar num tempo curto o suficiente pra conseguir passar uma mensagem ligeiramente completa sem alguém entender errado e eu ser cancelada amanhã. Entendeu? Então, o que era um processo, o que eu amo, se tornou como eu comunico, como eu comunico algo que eu não consigo mais pra uma audiência que precisa ouvir dessa forma e eu só desisti. Daí, essa é a resposta. Bom, gente, era isso. Eu queria completar um negocinho. Por favor. Porque, na hora que você estava me apresentando, você falou, ele é apresentador, ele é escritor, ele é isso, ele é aquilo e mais um bocado de coisa. Eu acho que tem muito disso também, a gente tem uma necessidade de estar sempre tendo que fazer alguma coisa. Sim. E, às vezes, você quer só postar uma selfie de biquíni e está tudo certo, sabe? E aí, a gente fica nessa pressão mesmo, assim, de, olha, falou, aconteceu tal coisa, eu preciso falar sobre isso, eu preciso produzir um vídeo. Aí, você, sabe? Às vezes, você vê um monte de conteúdo que a gente com câmera ligada falando um monte de besteira porque precisa falar rápido. Gente, e vocês estão dando os depoimentos de vocês aqui, eu estou só ouvindo atentamente, vocês descreveram toda uma situação que eu tenho certeza que um monte de gente aqui vive, mas vocês não usaram a palavra que eu vou usar agora para a gente continuar conversando sobre isso. E, assim, nós, grupo de apoio dos cansados de Instagram, eu vou gatilhar alguns de vocês. Alerta, gatilho. Algoritmo. Obrigado, galera. Foi ótimo. Os mais sensíveis de coração podem sair da sala. Porque eu acho que muito do que o João descreveu agora, do que a Nátaly descreveu agora, de, você falou a frase perfeita, eu não penso no que eu gostaria de falar, eu penso no que eu gostaria de falar que cabe em um minuto. Por quê? Qual que é essa fórmula mágica? Quem que está segurando esse marionete? De onde vem essa pressão? E eu acho que algoritmo ajuda a gente a começar a tangibilizar um pouco essa lógica de eu estou fazendo um conteúdo, está me dando um trabalhão, eu quero que as pessoas vejam. Para as pessoas verem, o algoritmo tem que entregar. Para o algoritmo entregar, talvez eu tenha que ficar aqui falando um monte de besteira que ninguém está interessado, mas vai garantir que o meu conteúdo seja entregue nos dias decorrentes. O que me leva à minha próxima pergunta é que eu adoraria que vocês respondessem no auge do círculo de confiança que nós construímos aqui, porque eu queria saber realmente o que passa na cabeça. Que é esse processo do quem eu sou e o que o algoritmo gostaria de ver. E quem costuma ganhar essa briga? se vocês conseguirem responder honestamente. Luísa, para você também, no contente, enfim, no que você observa, quem ganha a briga entre quem eu sou e o que o algoritmo gostaria de ver? Eu posso colocar um outro problema junto com essa pergunta? Amiga, por favor, já estamos aqui. Porque assim, eu estava falando tão mal do algoritmo que eu estava me sentindo uma amargurada, virou um relacionamento abusivo. As pessoas, pô, para de reclamar, Nathalie, toda vez que eu abro os seus stories é você falando mal do algoritmo. E aí eu fiquei, realmente, talvez tenha muito ódio direcionado. E eu comecei a analisar, será que a culpa é só do algoritmo? E eu acho que não. Eu acho que recentemente uma coisa que tem transformado, porque eu entendi durante há muitos anos na minha vida que o meu foco não era crescer, que o meu foco não era bater números. Eu não tenho como metas bater tantos números. Tanto é que eu ainda me considero uma criadora nichada. E esses dias eu falei, nossa, mas eu tenho números muito grandes. Mas eu ainda me considero porque esse sempre foi o meu foco. Construir comunidade, me envolver com as pessoas, debater os assuntos que eu acredito. E o que aconteceu? Essa mudança no formato do meu discurso, principalmente, ela veio muito também com a presença do marketing de influência. Quando o dinheiro entra, você não vai falar em um minuto, gente? Você vai falar. Estão te pagando? Você vai falar em meia hora? Eu falo, a gente cai em um minuto para ter time watch e você vender o meu produto. É claro, sim, senhor. Eu falarei porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso comer. Então, eu percebi que a sede também por produzir um conteúdo interessante comercialmente mudou muito o formato de produção de conteúdo. E aí, o que acontece? Os influenciadores produzem desse jeito para agradar também agências e empresas. O algoritmo te pressiona para que as pessoas fiquem mais tempo e comprem cada vez mais. Então, acabam sendo dois vilões, mas eles, teoricamente, estão grudadinhos, né? E nesse processo, não só os criadores se deitam no algoritmo e transformam o discurso e o formato, mas a própria audiência começa a consumir e produzir conteúdo também. Lembra que você falou? Eu amei que você falou. Eu brincava de produzir conteúdo. Será que a gente pode falar que hoje em dia todo mundo brinca de produzir conteúdo? Porque eu entro no Instagram da minha mãe, ela está bom dia com o café da manhã, o quanto tempo está falando sobre produzir conteúdo. E isso é muito novo, né? Acho que isso é muito recente, muito, muito recente. E, complementando, antes da Luísa falar, uma coisa que eu acho também é da gente ver que conteúdo que a gente está consumindo. É uma reflexão que eu faço mesmo, tipo, quantas pessoas negras você segue e consome o conteúdo dessas pessoas? Quantas pessoas que estão falando de pautas importantes você segue e está consumindo esse tipo de conteúdo? Porque também, às vezes, a gente fala que o algoritmo só me entrega tal coisa. Mas você só vê isso. Você só vê isso, você só procura isso. Então, também tem que fazer esse exercício da gente mesmo. Qual o conteúdo que a gente está consumindo? Sabe? Quem são essas pessoas? O que elas estão falando? Sim. Nossa, a gente traz muito isso, desse protagonismo. Tipo, você está só sendo usado pela internet ou você está usando? Como que você pode transformar essa experiência? E aí, só quero complementar um pouco o que você trouxe disso. disso, agora eu falo automaticamente em 15 segundos. E tem uma frase que eu gosto muito em relação à tecnologia, que é quando a gente inventa o navio, a gente também inventa o naufrágio. Então, com cada nova tecnologia vem toda uma gama de questões gigantescas que a gente ainda está vivendo um experimento social. A gente ainda não tem as respostas do que isso está fazendo com o nosso cérebro, com a nossa forma de criar quem nós seríamos se a gente não tivesse que caber em tantas caixinhas em tempos, em formatos. Eu vivo com essa pergunta e fico muito curiosa com isso. Sim. Vocês têm essa clareza, mais a Nátaly e o Luiz por estarem ali, o João. Vocês têm essa clareza de, nesse momento eu estou postando porque eu quero, porque eu amei, porque eu estou fazendo, porque eu estou curtindo e, foda-se, não sei se, bom, foda-se. Eu amo o que ela falou e pensou, tipo, putz, será que eu mandei bem? Gente, eu não sei como lidar com essas pessoas aqui. Não sei se é sério, se é papo de barra, daqui a pouco a gente está comprando cerveja. Mas, sério, existe essa clareza, tipo, esse momento, assim, cara, postei, não estou nem aí, versus, agora eu vou postar bem bonitinho para engajar, para agradar para as pessoas. Existe essa clareza e ela, é essa a expectativa que é a mãe da frustração ou vocês acham que a gente estaria frustrado igual? Eu acho que sim. Eu particularmente penso, tem coisa que você fala assim, ah, gente, vou postar isso aqui, vamos ver, o que é que dá. E aí eu acho que, retomo o que eu disse, às vezes esse negócio que você pensa, ah, vou postar, faz assim, vum, aí você acorda no outro dia, tipo, caraca, o que aconteceu? que é um conteúdo que você pensou, tipo, ah, vou só colocar lá, vamos se divertir também. Porque tem que ser divertido também. Então, assim, eu particularmente penso e acredito que quando você começa a trabalhar com a internet, você pensa assim, não tem jeito, você falar, publicidade, por exemplo, mercado de publicidade. Quando você vai subir publicidade, você vai fazer ali a foto que vai colocar, que vai achar que as pessoas vão ver mais, não sei o quê e tal. E aí eu acho que isso acaba alimentando a frustração, sim. Principalmente, e aqui no meu ponto de vista, quando é um conteúdo que você está sendo pago para fazer. Sabe? E aí a marca te contratou para fazer o conteúdo, e aí você faz um negócio super legal, posta um negócio, não engaja de jeito nenhum. Aí você fica, caraca, estão me pagando para fazer isso aqui. E não deu certo? Aí tem que ir lá me indigar, né? Porque a pessoa faz, gente, por favor, vai lá dar um like. Vai lá, aí você posta nos melhores amigos, tipo, amigos, vamos lá. Tipo assim, vamos combinar que a gente faz isso, galera. Então, acho que a frustração vem um pouco disso também, sabe? Do que a gente alimenta, do que a gente vai pensando, né? Total. Olha, eu acho que eu tenho uma relação um pouco diferente com isso, porque na época que as fotos ainda bombavam, que a gente não tinha Reels, TikTok no auge, eu lembro que eu sempre gostei de foto muito dessaturada, tipo, a foto bem apagadinha. E eu percebi que quando eu soltava uma selfie, a foto morria. Aí eu comecei a fazer um estudo sociológico de imagem e comecei a ver as imagens que passavam na minha timeline e eram fotos muito saturadas. Falei, vou saturar as minhas fotos e desfocar o fundo. Era o auge do iPhone desfocado e eu era contra o desfoque do fundo. Muito subversiva, muito indie, né? E aí eu comecei a falar... Um pouco conceitual, né, amiga? Um conceito. Ela tinha, ela tentava ter, entendeu? Aí eu só vou postar a foto agora fazer experimento, só vou postar a foto de fundo desfocado, hipersaturada. Bombava, as pessoas me viam de novo. Aí eu falei, foda-se, tô com ódio. Não vou me deitar, não vou mais fazer isso. Então, hoje em dia, tem dia que às vezes eu posto foto do meu cachorro e eu sei que cachorro é golpe baixo, o algoritmo adora um cachorro porque vocês adoram cachorros. E quando eu posto a foto do meu cachorro, tipo, hoje eu postei a foto do meu cachorro sentado assim no sofá. Eu vi. Engraçadíssimo. Eu só tirei. E de repente, nossa, 100 mil pessoas vendo. Na hora, eu poderia ficar, ai, que felicidade. Nossa, vou usar isso sempre em publi. Não. O meu primeiro movimento é que ódio. Um dia eu postei, literalmente, uma parede branca e uma samambaia morta. Eu falei, minha planta morreu e faz meses que ela tá em cima da minha cama e eu não tiro. Muitas visualizações. Isso me deixa frustrada. Na verdade, é o contrário. O conteúdo, porque eu penso tanto e o meu mal, eu acho que o mal de todo criador é gostar de criar conteúdo. Não goste. Entra com frieza, entra... Racional ali, ó. Racional. Bum, bum, bum. É um meio pra um fim que é ganhar dinheiro, construir uma casa, alimentar a minha família. Se você gosta de produzir conteúdo, é muito difícil. Porque você vai gostar, você vai sentir prazer no processo de pensar, você vai olhar teu vídeo no final e falar, que lindo, cara. Que lindo. fala com a minha mente. Eu arrasei. E aí você vai postar e vai doer muito mais. É verdade. Então, o fato de eu ver conteúdos muito bobos e desinteressados acontecendo, me mostra, talvez, que as pessoas estejam mais interessadas nisso, né? Porque a gente vive numa era em que as pessoas querem leveza. O mundo tá tão pesado, tá tão difícil, né? Então, faz sentido de um lado. Mas, por outro, eu também fico com muita raiva. Hoje, nem tanto, né? Porque as coisas estão difíceis. Mas eu ficava com muita raiva quando uma publi dava mais certo do que um conteúdo. Porque, pra mim, o meu conteúdo orgânico, ele é o carro-chefe. Ele tem que ser. Só que eu me perdi várias vezes no caminho. Tinha vezes que era três publis por semana sem conteúdo orgânico e eu em pânico em casa. Não, 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 não. Eu amo criar conteúdo. Isso aqui é minha vocação. É quase uma religião, né? Péssima. Precisa de um plano de carreira maior pra poder olhar com frieza e entender. Não, nesse momento, eu posso colocar energia numa publicidade. Depois, eu posso colocar muita energia num conteúdo orgânico. Mas, pra mim, eu acho que a frustração ela vem muito de sentir que o algoritmo... Eu nem culpo mais o algoritmo porque eu acho que é principalmente a audiência. Muitas vezes, ela se desinteressa de olhar próximo pra você. Porque ela pode olhar pra tanta gente. E aí, não é só lidar com a frustração. Eu vou falar a palavra, hein? É lidar com o medo de não ser mais relevante. E, às vezes, a gente não é mais pra um grupo. E, às vezes, você volta a ser. E aí, entender isso... E aí, eu encontro pessoas na rua, principalmente agora, elas falam... Nossa, eu tinha parado de te assistir porque você parou de militar muito, mas agora, menina, que eu passei por uns traumas, eu tô amando te assistir de novo. Aí, eu falei... Você tá entendendo? Só que eu passei lá atrás. Aí, você fala... É fã ou é hater? É fã ou é hater? Tipo assim... Entendeu? Então, eu acho que o medo de perder relevância no meio de tudo isso, ele acaba assustando muito, mas faz parte. Nem todo mundo é relevante o tempo inteiro e faz parte pra gente poder... A gente tava conversando esses dias, eu e uns amigos meus e falaram... O flop é um lugar legal, tá flopado, é interessante pra você ser criativo. É o único momento em que ninguém tá te olhando e aí você pode criar outras coisas. Muito bom. E aceitar isso, né? Você há tantos anos na internet e mais criadores também que vão ter uma carreira próspera e tal, é importante saber que a vida tem esses ciclos. Não é só sobre internet, é sobre como a vida é também. E a gente trouxe também um papo recentemente na Contente sobre... Que eu acho relevante pra completar aqui, que é o sequestro pela audiência. É quando você fica tão olhando pro outro e você cria uma persona na sua cabeça do que eles vão gostar. E aí você passa a orientar a sua criação de conteúdo pra aquilo. E aí, onde você está? Quando você fala que você é tão apaixonada, eu amo, eu acho isso fantástico. Eu entendo que é mais dolorido, mas eu acho muito vibrante ver as pessoas nesse elemento, nesse lugar de paixão. Concordo que um pouquinho de fresa pra qualquer negócio é bom, mas eu acho também interessante esse momento de cada um olhar e pensar eu estou no meu elemento fazendo o que eu quero fazer ou eu estou criando pra uma persona que eu construí, porque não tem como a gente transformar a audiência em uma figura que vai... É esse mistério, né? A gente tem que soltar um pouco esse controle também. Ó, já recebi um. Não, eu estou só confirmando se eu posso fazer mais uma pergunta. Eu, por mim, gente, a gente ficava aqui. Mais uma pergunta. Ah, então tá bom. Obrigada, gente. Eu estou tentando escolher como é que eu vou encerrar, com que pergunta eu vou encerrar essa conversa, porque no início da conversa eu prometi pra todas essas pessoas que a gente ia sair daqui feliz e esperançoso. Não, a gente tá indo assim, pô, foda, né? Tá todo mundo meio... A vibe é uma caída, né? Mas, assim, a gente tá aqui pra falar de Instagram nessa coisa de... Vamos aceitando que o Instagram não vai voltar a ser o que era. Mas aceitando também que tem muita coisa legal no Instagram ainda. Olha essas pessoas sentadas aqui em volta de mim, sabe? Tem gente que a gente gosta de seguir. Tem conteúdo que a gente gosta de consumir. Eu acho que é fácil, como até a Nathalie colocou a culpa no algoritmo ou chamar de apocalipse. Mas, assim, é o apocalipse que você tá ali também, scrollando, curtindo, comentando. Faz parte. Então, queria pedir pra cada um de vocês pra gente fechar esse papo. Falarem um pouco, assim, a gente tem reclamado muito do Instagram e da internet. Eu queria saber pra vocês o que que ainda faz esse rolê valer a pena e o que que vocês acham que vai seguir valendo a pena, seja o que for que a plataforma se tornar nos próximos tempos. Eu posso começar? Por favor. E aí, eu queria muito falar uma coisa assim, né? Eu compacto muito com isso que a Nathalie falou, que eu entendo que as pessoas, em algum momento, elas vão embora. E eu acho que a gente tem que saber disso. Assim como na nossa vida, que ninguém vai viver pro resto da vida, a gente sabe que as pessoas um dia vão embora e as pessoas sempre chegam e vão embora. Todo mundo tem um amigo que você estudou com ele na escola e aí você nunca mais viu e você reencontra com ele dez anos depois e é muito legal. João, good vibe, good vibe, vamos lá, por favor. Me ajuda. Não, mas assim, mas isso é da gente entender que as pessoas, elas vão embora e que elas podem voltar, que novas pessoas vão chegar na nossa vida e isso é importante, isso é muito legal. E o que me faz hoje continuar querendo fazer, eu já me frustrei muito também, é saber que tem muita gente legal comigo. E isso é muito legal. Por exemplo, no meu Instagram, as pessoas amam ver a minha mãe. Então, assim, todo mundo ama ver a minha mãe. A Tandara pagou, minha amiga. Todo mundo ama ver a minha mãe. E aí, tipo assim, eu adoro quando as pessoas respondem, tipo, nossa, sua mãe é muito legal, que não sei o quê. E isso é gostoso, isso dá tesão para a gente, de tipo assim, cara, que legal, as pessoas estão criando uma relação de carinho e de afeto com a minha mãe, assim, que é uma pessoa que é super importante para mim. Então, eu acho que é isso que continua me motivando, sabe? Saber que tem muita gente legal que está ali, porque gosta de você, porque se identifica com você e que vai celebrar cada vitória e cada momento seu junto com a sua família, com seus amigos, enfim. Gente legal atrai gente legal. É isso, sabe? E sigam gente legal, gente, sabe? Vocês, gente. Olha, eu concordo muito com o que o João falou. Eu acho que são as pessoas, e aí até sendo, pensando mais no negócio também, eu acho que é desesperador falar sobre as redes sociais e as mudanças e os algoritmos e agências e marcas e tudo, e ao mesmo tempo seus desejos criativos, mas no fim. A única coisa que foi permanente em cada uma dessas redes, em cada um desses anos, desses sete anos na internet, foi a minha comunidade. Foi a minha comunidade construída aos trancos e barrancos, construída fazendo stories, reclamando, construída fazendo stories, feliz, construída ouvindo e abrindo esse espaço para ser acessada também, que faz com que eu permaneça. Todas as vezes que... E por isso, eu acho que a internet às vezes cega muito a gente. Eu digo que criar conteúdo é um processo muito solitário. Por mais que você tenha uma equipe de milhares de pessoas, no fim, vai ser você com uma câmera ou um celular. E a gente não tem esse olho no olho, então, ver as pessoas, ainda mais agora, nessa saída dessa pandemia, poder falar com as pessoas e ouvir depois de sete anos e dói, assim, um pouco, né? Que as pessoas falam Nátaly, eu já assistia quando eu era uma adolescente e a mulher está, tipo, gigante. Aí eu fico, peraí, ela, eu tinha 13 anos. Aí eu ficava, meu Deus, eu estou me sentindo... Fã ou hater. Não, estou envelhecendo na internet, mas estou lidando bem com isso porque eu entendi que o meu trabalho ajudou uma geração, um começo, uma galera que... Uma vez eu entrei na minha universidade que eu falei muito mal das ciências sociais durante muito tempo, mas é o fã ou o hater de tudo. Eu também amo fazer o curso que eu fiz. E depois de dois anos eu voltei nessa universidade e me chamaram para uma palestra para a Calorada. Quando eu entrei na sala, eu abri a porta e 70% da sala eram estudantes pretos e, no fim, todos pararam para falar para mim que descobriram a universidade e que pensaram em ciências sociais por conta do meu conteúdo. Um conteúdo que eu fazia com raiva porque eu odiava a universidade. Um conteúdo que eu fazia na esperança de ajudar alguém. Então, no fim do dia, o impacto que a gente causa conseguindo entrar na vida das pessoas e comunicar, ele é gigantesco. E seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, a gente tem que se preocupar em construir essas comunidades. E como a gente constrói, aí é outra palestra, que já teve, inclusive. que inspiração maravilhosa. Eu acho que a gente aprendeu na Contente que reclamar é importante. Engaja e tudo mais. E a gente precisa falar dessas questões que estão doendo, que estão afetando a nossa saúde mental. A gente fica mal, não é bobagem. A gente se sente ansioso, frustrado, mexe muito com a nossa vida. mas, assim, eu acho que os benefícios, a potência, as possibilidades é muito, é muito maior. Pensa que uma criança que antes sonhava em ser jogador de futebol, hoje sonha em ser influenciador, mas isso é uma criança criativa que hoje tem um universo de possibilidades que antes... Gente, quantos jogadores de futebol que ganham dinheiro dá para ter? É muito mais criadores. Então, assim, eu, quando... Essa criança criativa, eu pensei, putz, eu vou fazer publicidade. Não tinha muita coisa. E agora tem muita e a gente está tateando a Creator Economy no sentido da gente começar também a ser financiado pelas pessoas, não somente pelas marcas. Construir comunidades fortes. Às vezes, a gente fica sonhando em milhões de seguidores. Cara, às vezes, são mil pessoas que você precisa para fazer uma vida massa, sabe? Para ter um negócio incrível e viver das suas ideias. Quando a gente vive das ideias, a gente nem gera resíduo, sabe? Eu acho muito fantástico. Então, isso realmente, assim, me motiva muito a criar mais e a sonhar com esse lugar que muitas, muitas pessoas vão poder viver das ideias e, se possível, não ser ferrado das ideias também nesse processo. Gente, acho que salvamos a vibe. Uma salva de palmas, por favor!